Como utilizar a ferramenta de tradução para traduzir um artigo em uma wikipedia em outro idioma para o português ative o tradutor de conteúdo clicando em beta no canto superior direito marcando a opção de tradutor e salvando as alterações clique em traduções clique em nova tradução insira o nome do artigo e escolha a língua da wikipedia onde ele está escrito se já existir uma versão em português do artigo um aviso será exibido você pode traduzir um artigo mesmo que ele já exista na wikipedia em português clique em começar a traduzir é recomendável que tradutores iniciantes salvem as traduções em suas páginas de testes para isso clique na roda dentada no topo da página e selecione rascunho pessoal e aplique as alterações em cada uma das sessões do artigo clique em adicionar tradução e edite o bloco de texto para ter um conteúdo coerente e correto em português você pode selecionar o método de tradução e formatar o texto utilizando o menu lateral também são exibidos os problemas de tradução identificados no artigo traduzido para que você possa navegar por eles e corrigi-los quando o conteúdo estiver satisfatório salve-o na sua página de testes clicando em publicar antes de mover o artigo para o domínio principal faça os ajustes necessários e revise o artigo traduzido se estiver traduzindo um artigo que já existe na wikipedia em português verifique que não está removendo conteúdo válido no artigo existente e aí